E com o calorão, a gente vai falar agora sobre um assunto que é bem importante. Um problema que tem afetado os moradores de Uruguaiana, lá na fronteira oeste. Há mais de uma semana, eles estão convivendo com a água que chega na torneira com gosto ruim, com cheiro ruim. Para saber como é que está a situação, nós vamos até lá. Vem comigo aqui no telão conversar com o repórter Rafael Junques. Rafael, quero saber de você o que a empresa tem feito para tentar amenizar ou solucionar esse problema. Muito bom dia. Oi, Josmar. Bom dia para você, bom dia para todos. A BRK Ambiental, que é a empresa que faz o abastecimento de Uruguaiana, tem feito análises da água por toda a cidade. A empresa disse que aumentou os níveis dos produtos químicos usados no tratamento para acabar com esse cheiro e com esse gosto aí. Só que o problema continua. A empresa, mesmo assim, garante que essa água está própria para o consumo. Essa alteração na água está acontecendo pelo seguinte. O nível do rio Uruguai está muito baixo e também a quantidade de esgoto que entra lá no rio continua a mesma, continua a mesma quantidade. Tem menos águas, já estão mais quentes. Esse ambiente está propício para o aparecimento de um tipo de alga e é essa alga que está causando gosto e cheiro. A empresa tem feito aí essa análise pela cidade e a gente acompanhou. Vamos ver. A coleta da água é feita direto na tubulação, onde fica o medidor de consumo da casa. O técnico avalia os níveis de cloro, flúor, pH, a temperatura e também se a água está turva. Uma análise no centro de Uruguaiana mostrou que a água está dentro dos padrões exigidos. Só que o cheiro forte e o sabor continuam. Ela chegou a ficar boa. Não completamente boa, mas melhor do que estava. Mas agora piorou. A gente voltou na casa da dona Jurema, que o Bom Dia Rio Grande já mostrou na semana passada. Ela mora no bairro União das Vilas, afastado do centro da cidade. Aqui a água também foi analisada. No laboratório móvel da BRK Ambiental, empresa responsável por abastecer a Uruguaiana, a avaliação é de que a água está dentro dos conformes, só que com menos cloro, já que a região é mais afastada. A água é clara, a água é límpida, não tem sujeira nenhuma, não tem cor nenhuma. É o gosto e o cheiro só, que ele admitiu que tem. E aí? E aí? Eu que pergunto, e aí? Pergunto para eles. E aí? Com menos chuvas, as alterações na água começaram depois que o nível do rio Uruguai, que abastece a Uruguaiana, ficou mais baixo e a concentração de algas aumentou. A Vigilância Ambiental do município é responsável pela fiscalização do abastecimento. O órgão acompanha o problema e diz que está tomando as medidas possíveis. Existe um mecanismo que a BRK tem que realizar, que seria aumentar a dosagem do dióxido de cloro, quinta-feira, os nossos funcionários já vão realizar a coleta de água de vários pontos da cidade, principalmente daqueles pontos onde a população está reclamando mais. A gente cita exemplo Cabo Quevedo, União das Vilas, para a gente fazer análise dessa água, porque a nossa análise tem que estar de acordo com a análise da BRK. O nível do rio Uruguai segue baixando. Essa região aqui, que costuma ficar toda submersa, agora está assim, com essa extensa faixa de terra. A alteração na água tratada foi percebida pelos primeiros moradores já há mais de uma semana. E desde então, o nível do rio já baixou quase um metro e meio. A Defesa Civil de Uruguaiana acredita que a situação deve melhorar nos próximos dias. Nós estamos trabalhando com a hipótese que a partir de quinta ou sexta-feira, devido às fortes chuvas ocorreram nas nascentes do Rio Uruguai e Santa Catarina, que ele comece a dar uma subida. Isso beneficiaria a captação da água da nossa empresa BRK aqui em Uruguaiana. Apesar do problema da água tratada se manter aqui em Uruguaiana, a BRK nos disse em nota que os padrões da água tratada estão de acordo com o Ministério da Saúde. A empresa disse que está usando o dióxido de cloro no nível adequado para garantir esse tratamento da água. Como a gente viu, a Vigilância Ambiental disse que vai fazer uma outra análise da água nos bairros onde a situação está mais crítica. Josmar, contigo.